Olá! Mais uma terça-feira para nossa meditação. Enquanto o pessoal vai entrando. Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Tudo bem com vocês? Olá, Laís, Malon, Fabinho, Elaine. Tudo bom? Como é que vocês estão? Olá, saudações, Malon. Muito boa noite para todos vocês. Bom ver vocês aqui mais essa noite para nossa meditação. Ah, que bom! Muito bom! Ótimo! Bom, vamos só aguardar uns instantes para que a gente possa começar a nossa meditação de terça-feira. Como todos vocês sabem, né? Toda terça e quinta-feira a gente tem esse encontro marcado aqui através da live, né? Olha só, a gente tem que pensar do lado bom das coisas, né? Quando a gente estava na correria, quando não tinha pandemia, era muito mais difícil a gente conseguir se reunir e parar uns minutinhos para poder fazer uma meditação. Olá, boa noite, Newton. Oi, Matheus, que está entrando. Oi, Aninha. Oi, Ale. Oi, minha flor. Então, eu estava aqui refletindo com os meus botões, que já tem um tempinho, né? Que eu estou fazendo aqui as meditações de terça e quinta-feiras, para que a gente possa ter esse momento de pausa e reflexão, ter esse momento de interiorização, né? Que nós estamos vivendo momentos de isolamento, momentos em que estamos muito mais voltados ao nosso eu, ao nosso interior. Então, essa pausa que a gente consegue fazer dois dias da semana, é importante que a gente tenha esse momento para parar e refletir e fazer uma meditação nesse momento, é super importante, né? Eu estava lendo e vendo várias coisas sobre os benefícios da meditação, né? Sou uma pessoa que medita já há muito tempo, muitos anos, mas sempre eu busco conhecer mais, saber um pouquinho mais. E várias, vários artigos, várias matérias que acabam mandando bastante coisa sobre meditação, né? E todas elas sempre falam os benefícios da meditação, o como ele trabalha a nossa mente, fazendo com que a gente tenha mais percepção, trabalhe os dois hemisférios, né? O esquerdo e o direito, nos tornemos mais saudáveis, mais criativos, mais conscientes da onde estamos. Quem somos, quem somos, trabalha muito a questão das angústias, dos medos, das ansiedades, fazendo com que a gente tire essa carga de medo, de ansiedade dentro da gente. Então, esse meu convite para que a gente possa ter dois dias da semana com uma meditação guiada é, assim, uma satisfação para mim, porque eu acabo também fazendo a meditação, tendo a oportunidade de estar aqui com vocês e fazer a meditação. E como me dá muita satisfação em saber que vocês também possam se beneficiar disso de alguma forma, né? de que vocês possam ter esses dois dias como algo para vocês se centrarem, né? Não sei das práticas de meditação diárias de vocês, se vocês praticam isso diariamente, né? Diz que é melhor você praticar cinco minutinhos por dia de meditação do que fazer uma super longa meditação, né? Mas quando a gente tem a oportunidade de ter alguém guiando uma meditação para a gente, também é muito válido, né? Então, tem aí de sábado e domingo, vocês têm as atividades no santuário, lá na página do santuário, do Facebook, que tem as meditações também por lá e aqui comigo, de terça e quinta. Ah, legal, olha, no ambiente doméstico, para purificação, você pode fazer as coisas mais simples. Às vezes a gente pensa que precisa ser coisas muito complicadas, né? Ou, assim, muito cheia de etapas, né? Mas, na verdade, não. Se você mantém o seu ambiente, são duas coisas, né? Uma, para limpeza, mantém o seu ambiente organizado e limpo fisicamente. Depois dessa limpeza física, um incenso que você passar, ou até mesmo um amarradinho de ervas que você fizer, pode ser de alecrim, pode ser de sálvia, já é ótimo. E se você não sabe fazer esses amarradinhos de erva, entra lá no meu canal do YouTube, Cláudia Issa, né? YouTube, barra Cláudia Issa, com DH. Eu tenho um vídeo lá meu que eu ensino a fazer esses bastões de ervas. É super fácil, super simples, tá? Vai limpando a casa no sentido anti-horário, do fundo da tua casa para a porta da rua, imaginando que todas as energias estão sendo levadas embora. Agora, tá? É super simples, não tem muito mistério, não. E aí, pessoal? Já chamaram os amigos para virem meditar aqui com a gente? Já espalhou? Aí, mandou os directs falando assim, pessoal, está começando a meditação. Vamos lá começar essa meditação comigo? Olha só que bom, Kátia, que já faz parte aí da sua rotina. Que bom! Bem-vindo, pessoal que está entrando. Nós vamos começar, dentro de alguns minutinhos, a meditação dessa noite de terça-feira. Então, se puderem, chamem os amigos, espalhem a notícia de que estamos aqui, novamente, a terça-feira. Eu acabo não fazendo as postagens. Oh, que legal! Que bom, que bom! Sejam todos bem-vindos. Eu acabei não postando, né, que eu estaria na terça-feira, mas já deixo anotado na sua agenda. Terça e quinta-feira, nove horas da noite, religiosamente, estou aqui fazendo as meditações com você. Olá, Lamie, tudo bem com você? Ah, eu vi sua foto de Afrodite, ficou linda, linda, linda. Adorei o cantinho que você fez para ela. Muito obrigada, linda. Então, já deixa anotado aí na agenda, pessoal. Terça e quinta-feira, já estamos aí agendados com a nossa meditação. Amanhã tem novidade. Amanhã eu vou soltar um post, porque eu vou ter uma convidada para fazer um bate-papo comigo, que é um bate-papo sobre tarô, hein? Quem gosta de tarô, precisa assistir essa live de amanhã, que vai estar falando sobre tarô, tá? E aí, pessoal, aproveitem, já deixem aí na agenda de vocês também. Eu não sei se todo mundo é aqui de São Paulo, mas em São Paulo é feriado. Amanhã já é feriado e vamos ter feriado até segunda-feira. Então, quando a gente vê, já é ano novo. Mas, então, já que é feriado e ninguém pode viajar, sábado temos um compromisso mais do que aguardado, que vai ser a Mystic Fair Online. Vocês já estão sabendo dessa novidade? Não? Pois é. Teremos a Mystic Fair Online. Gente, eu estou ansiosíssima para saber como é que vai ser. Quer dizer, saber como vai ser, eu já sei. Mas eu estou ansiosíssima para participar dessa feira online. Vai ser maravilhoso. Já imaginou todo mundo conectado? Você podendo, da sua casa, entrar em cada um dos estandes e ver as peças ali, ao vivo e a cores? Para quem queria visitar o meu ateliê, eu sempre me perguntou de, ah, se eu não tinha loja física, a oportunidade vai ser esse sábado. Então, aproveitem e já se conectem, já fiquem aí antenadíssimos e agendados que é da 1 às 8 da noite, vai ser a Mystic Fair Online. Todas as lojas vão estar ali fazendo lives, vai ter o contato de todos os expositores expositores e aí vocês entrem em contato pelo WhatsApp dos expositores, eles vão passar o link da loja ou passar a venda direta, mas enfim. De alguma forma, todo mundo vai poder entrar em contato com o expositor e comprar diretamente com eles. Então, já imaginou que coisa legal? Fora isso, vai ter palestra, vai ter atividade, vai ter gente falando, muita coisa. Nossa, eu estou super ansiosa para essa Mystic Fair Online. Então, vocês já imaginaram? Vocês vão ter que me aturar da 1 hora da tarde até as 8 horas da noite mostrando todos os meus produtos. Eu já estou preparando a pastilhinha, a água, porque eu vou falar e não quero perder a voz para estar falando com vocês o tempo todo. Vai ser muito legal. Então, eu estou super ansiosa. Estou preparando aqui o ateliê. Vai ficar toda a minha exposição, todas as minhas peças vão estar lá. Eu estou super ansiosa. Estou trabalhando muito. Quinta-feira, de quinta para sexta-feira, vou estar aí varando a madrugada, porque tem caixa de espelho para fazer, porque vai ser lua nova. Então, quem ainda não tem, eu tenho já muitas encomendas de caixa de espelho. Quem ainda não tem, entra lá no meu site, já encomenda a sua, porque aí depois eu só vou ter as que estão prontas. Oi, Helene. Linda, beijo. Que bom ter você aqui também, né? Depois de a gente ter ficado fofocando o dia inteiro, né? Mas enfim. Então, quem não tem a sua caixa de espelho, já quer deixar a sua encomendada, entra lá na minha loja virtual também. Já deixa a sua encomendadíssima, porque quinta-feira agora eu vou estar só na produção de caixa de espelhos. Fazer, obviamente, mais para o pessoal que vai estar na Mishik Fair. Mas vai ser algo, assim, bem legal. Eu estou super ansiosa. Vai ser bem bacana. Bom, depois de todos esses papos, depois de todos esses recados, vamos para a meditação de hoje. Vamos? Estão prontos? Então, vou convidar todos que estão aqui nessa live para que vocês se conectem neste momento a energia da deusa que tem alguma mensagem para nos passar. Como eu sempre digo, às vezes a mensagem é diretamente para você. Ou a mensagem é para que você repasse para alguém que está próximo. Né? Mas a mensagem é como a energia. Ela sempre chega aonde ela precisa. Então, às vezes, nós somos o destino final dessa mensagem. Ou nós somos os próprios mensageiros. E que devemos passar essa mensagem adiante. A partir do momento que a gente entende, interioriza essa mensagem e a gente passa adiante para quem está precisando. Né? Então, às vezes, o ensinamento é muito importante que a gente também faz parte da nossa própria evolução pessoal passar a mensagem para frente. Então, vamos ver qual das deusas vai se apresentar hoje para nós. Né? Então, deixe seus pensamentos livres, sua mente devagar, feche os olhos, respire algumas vezes e peça para que a deusa se apresente na melhor forma que você possa compreender qual a mensagem que devemos refletir nesta noite. qual das faces da deusa devemos ter contato nesta noite e qual é a mensagem que ela nos traz neste momento, qual a reflexão que devemos ter para esta noite. quem chuta? Qual foi a deusa sorteada? Alguém quer fazer alguma algum chute sobre a deusa que nós vamos fazer a meditação hoje? Alguém se arrisca? Ninguém? Ó. Vamos lá, quem é quem é bom aqui de captar a mensagem? Ninguém se arrisca a falar qual deusa que a gente vai trabalhar hoje? Vamos lá, vou dar uma dica, hein? Ela é? Não, 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 não. Não é de nenhum desses panteões que foi falado aí. Não. Todo mundo quer trabalhar com Hecate, não? Hecate, a gente já fez meditação com Hecate. mas não é de nenhum desses panteões. Não é egípcio, não é grego quem se arrisca. Uma dica indiana, hein? Eu amo essa deusa. Amo, amo, amo. Ela é maravilhosa. Não, não é romano. não, 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 não. É indiano, gente. Vamos lá. Quem se arrisca? Não, não é Kali. Lakshmi, parabéns, olha só. linda, minha Lakshmi, linda. Não, não é Kali, não, Neubi, é Lakshmi. Ela é uma deusa da fortuna também, viu? Ela é da abundância, né? Ih, não vai parar quieto hoje. Vou segurar aqui para vocês, enquanto eu vou falar um pouquinho. Acertou, liso. Olha lá. Lakshmi, disse, eu vi o primeiro aqui e o Davi vi. Você tinha falado, Davi? Não, você falou fortuna. Você tinha falado fortuna. Ela é, ela é considerada, né? A deusa da abundância. para os indianos, né? Mas ela não é só a abundância e a fortuna em si, mas também a beleza, tá? Ela também tem essa parte da beleza, da abundância, da fartura em todos os sentidos, né? E o culto dela é realmente bem antigo, né? Ela é considerada a força animadora ou a Shakti de Vishnu, o preservador. Seu animal sagrado é a vaca e é o símbolo da abundância e da plenitude. Ela aqui aparece com um elefante jorrando água como outro símbolo de sua vigorosa abundância. Embora seja descrita como flutuando no mar eterno do tempo repousando sobre uma flor do lótus, os hindus dizem que os deuses agitam violentamente o mar da criação do qual Lakshmi surgiu em todo o seu esplendor. qual é o significado aqui da carta do que que a gente vai acabar trabalhando nesta noite de hoje qual vai ser o intuito da nossa meditação da noite de hoje. quando Lakshmi aparece na nossa vida para dizer que é hora de alimentar a totalidade reconhecendo e vivendo a abundância a sua existência está definida e contida nos parâmetros da escassez e não nos da abundância suas finanças se baseiam na consciência da pobreza e não da ilimitada abundância sua visão de vida é a de nunca ter o suficiente e de não a de ter tudo o que precisa abra-se a abundância a generosidade que existe no seu mundo Lakshmi diz que a abundância é difícil de perceber quanto a carência a pobreza e a escassez dominam a consciência para você o caminho da totalidade está em abrir-se ao fluxo da abundância no universo e reconhecer a abundância na sua vida quando você se abre ao fluxo torna-se parte dele e o atrai para si quando se conscientiza da abundância em sua vida em todas as suas formas amizade saúde família amor beleza talento bom humor etc você poderá atraí-la conscientemente olha só que interessante a gente trabalhar esse conceito nessa noite de hoje nesse momento que a gente está vivendo e que realmente as preocupações com as finanças com a abundância na nossa própria vida está tirando o sono de muita gente não é mesmo então a gente parar esse momentinho para refletir com essa deusa eu acho que é super super pertinente super válido né então vou convidar novamente todos vocês a se sentarem numa posição confortável olha só que legal muito bom Davi coincidências né na verdade são sinais que a gente tem que estar antenado né quando a gente está conectado com o todo as coisas parecem que mostram e se abrem ao nosso redor então você que está conectado você que está sintonizado você que está na vibração as coisas começam a fluir e aparecer e é exatamente esse trabalho que a gente vai fazer nessa noite como que você está se conectando a abundância na sua vida né nosso pensamento muitas vezes de que a escassez a falta ela acaba ela é real muitas vezes mas a gente tem que se conectar com aquilo que nós temos de abundante na nossa vida né é algo real né então quando nós nos conectamos a abundância né as coisas começam aparecer acreditem isso acontece gente e vocês precisam ter essa sensação lá dentro de vocês né e mesmo que ainda não tenha essa sensação dentro de você dentro ali do seu âmago é aquela como todo mundo fala né uma mentira contada mil vezes ela se torna uma verdade então a partir do momento que a gente consegue repetir exaustivamente que a abundância faz parte da nossa vida ela realmente começa a fluir então que tal a gente fazer essa pequena conexão com essa deusa tão linda que eu amo de paixão que é Lakshmi né então vou acender aqui se vocês quiserem na casa de vocês no momento de vocês e tiverem como sendo uma velhinha né uma pequena vela um incenso pra que vocês criem um ambiente agradável de conexão nesse momento pra que possamos iniciar aqui a nossa meditação né então vamos começar vou dar uma escurecidinha aqui pra gente poder iniciar então sentem-se numa posição confortável Oi Rafa vamos começar agora meditação pra Lakshmi gente então sente-se numa posição confortável que você possa passar por alguns minutinhos e ficar nesta posição sem se sentir incomodado mantém a sua coluna reta e ereta respire pausadamente e tranquilamente nesse momento façamos três respirações profundas altos ... ... ... ... ... ... ... ... ... Essas três respirações profundas mandam uma mensagem poderosa ao nosso cérebro dizendo que o seu corpo está em paz, que a sua mente está em paz e que neste momento você está em um local seguro. Preste atenção somente à sua respiração neste momento. O ar que entra e o ar que sai das suas narinas. Fazem com que você sinta profundamente este ar entrando e preenchendo seus pulmões. Preste atenção no seu corpo e no movimento que ele faz ao reproduzir cada respiração. Movimento dos seus peitos, do seu ombro, do seu tórax. Inspirando e expirando, sentindo que a cada inspiração você leva para cada célula do seu corpo energia vital. Leva força, leva saúde, leva manutenção da vida. Cada vez que você inspira, seus pulmões se enchem de ar e energia vital. Essa é a energia que nos mantém vivos, pensantes. Cada uma dessas células agora preenchidas com energia vital. O seu corpo sendo alimentado pela energia vital desse ar que você inspira e expira. cada inspiração trazendo fluxo de vida e energia. E a cada expiração você visualiza todas as toxinas, tudo aquilo que não é bom para o seu corpo saindo nesse ar. Sejam energias pesadas, energias pesadas, formas de pensamento, vícios de comportamento. Tudo isso sendo eliminado a cada expiração, inspire a energia vital e ao expirar veja uma fumaça saindo de suas narinas e tirando tudo aquilo que impede o seu fluxo vital de correr melhor, de ser mais saudável, de ser mais próspero, de ser mais abundante. Nesse momento que o seu corpo está pleno de energia vital, você sente uma luz forte, branca, brilhando do alto de sua cabeça. E essa luz, entrando pelo topo de sua cabeça, desce por todos os seus membros, preenchendo todo o seu ser. E o seu corpo torna-se pura luz, fazendo com que você se sinta leve, fazendo com que você se sinta cada vez mais relaxado e mais leve. Nesse momento, o seu corpo passa a levitar, sentindo nenhum peso sobre os seus membros. Você se sente tão leve quanto uma pluma que paira nos céus, um ponto de luz brilhante que agora paira entre os mundos, cada vez mais longe, mais distante, indo em direção ao mundo dos deuses. E você, como um ser de pura luz, atravessa esse véu entre os mundos dos homens e dos deuses, tranquilamente. E lá, chegando, você sente os seus pés tocarem o chão. E, aos poucos, sua visão, que era toda clara, branca e luminosa, vai criando forma e abrindo para uma linda cena, uma linda paisagem ao seu redor, de vegetação abundante, de flores e frutos, árvores frutíferas, flores esparramadas pelo chão. Logo à frente, você vê um pequeno lago e, ao caminhar até este pequeno lago, você se depara com a deusa Láxeme surgindo destas águas. ela vem com seus trajes brilhantes, surgindo desta água abundante e ela caminha em sua direção. Siga até a beira do lago Pétalas de flores e flores inteiras boiam nas margens do lago O aroma de flores e perfume é intenso no ar. A deusa se aproxima de você e te convida a entrar neste lago e, suavemente, ela pega uma concha e começa a te banhar com essas águas perfumadas e repletas de flores. Ela te banha com as suas águas Ao fazer isso aos poucos você sente todo o seu corpo resplandecendo Ela coloca a mão em seu coração e lhe pergunta O que ainda falta para você se sentir plena Que peso o seu coração carrega com relação à escassez à falta Por que ainda carrega esse fardo em seu coração E aos poucos você pensa em todos os momentos em que você se sentiu inseguro por conta da escassez da pobreza da falta E cada cena que você visualiza as águas de láxeme dissolvem Ela te banhando e te lavando e limpando e dissolvendo cada uma dessas cenas dissolvendo 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 e destruindo todos esses conceitos de pobreza de escassez de falta de pequinês Ela tirando limpando e dissolvendo todos esses pensamentos e todas essas imagens da sua vida E ao te banhar Ela te completa com as imagens da beleza da prosperidade da fartura da abundância E Ela te diz Estarei sempre em seu coração Estarei sempre com você Basta me procurar dentro de você Que lá Que lá eu estarei E todas as minhas bênçãos são suas Todas as minhas bênçãos de abundância de prosperidade de beleza e de fartura estão dentro de você Olhe ao seu redor E veja toda esta beleza esta abundância e esta fartura ao seu redor Veja por tudo aquilo que você é grato Veja todos os momentos de abundância em sua vida E eles se tornam uma constante Porque o fluxo da abundância não pode ser retido O fluxo da abundância precisa ser constante Então como uma fonte que jorra água constantemente Não procure reter mas sim fluir com a abundância de láxeme Que esse ensinamento possa entrar profundamente em seu ser e ficar registrado em cada uma de suas células Lakshmi te banha pela última vez e você se sente completamente pleno da abundância de láxeme em sua vida em todos os aspectos os aspectos físicos materiais emocionais e espirituais Ela inunda o seu ser com a sua abundância Agradeça esse contato com o láxeme Faça suas reverências a deusa E ao sair do lago tenha certeza que a abundância de láxeme está com você Agradeça esse contato com a deusa Lakshmi neste momento E volte a caminhar pela paisagem frutífera e abundante com a qual você se encontrou com a deusa Ao sair do lago você percebe um brilho diferente e estranho saindo do seu corpo como se fosse uma aura impregnada na sua pele no seu ser um brilho novo que está agora dentro e fora de você essa luz se intensifica e faz com que você novamente volte a ser um ponto de luz sua visão fica toda clara e branca e tudo é luz ao seu redor você não sente mais o peso de seu corpo e torna-se novamente uma pluma pairando sobre os mundos um ponto de luz que atravessa o véu entre os entre o mundo dos deuses e dos homens uma luz que paira como uma pluma e nesse momento aos poucos você vai sentindo os seus pés sentindo os seus braços o seu tronco a sua cabeça respirando lentamente e profundamente sentindo aos poucos o seu corpo retornar para este momento e este local e quando você se sentir preparado abra os seus olhos eu sou o Jorro abundante e eterno da fortuna o inesgotável o que não tem fim da plenitude do meu ser ofereço os meus dons opulentamente generosa e copiosamente com sensualidade e liberdade sou ilimitada não posso ser contida estou em toda parte e nunca deixarei de existir Deus a láxeme nós agradecemos neste momento por toda abundância compartilhada senhora transforme nossas vidas nesta fonte inesgotável de abundância e prosperidade pois pois entendemos que a abundância é um fluxo constante e inesgotável e ela está ao nosso redor e dentro de nós Deus a láxeme abençoe a cada um de nós nesta noite com seus ensinamentos com sua sabedoria e com sua inesgotável abundância senhora abençoe a cada um neste momento com a sua bondade e que sua abundância se faça presente no mundo e que aqueles que mais possuem possam compartilhar desta abundância com todos aqueles que estiverem sofrendo e passando por necessidade neste momento senhora que a senhora nos traga a consciência da abundância para nossas vidas Deus a láxeme agradecemos por toda abundância já compartilhada senhora e fazemos aqui nossas promessas de estarmos sintonizados a energia da abundância e não da escassez honramos a ti nesta noite senhora e lhe oferecemos o aroma do incenso e a chama desta vela para que assim possamos estar em sintonia com a sua energia Deus a láxeme agradecemos por este encontro na terra no ar no fogo e na água que a abundância se faça presente em nossas vidas esse é o nosso desejo essa é a nossa vontade que assim seja e que assim se faça blessed be muito bem pessoal ai láxeme 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 é uma deusa maravilhosa está feito está feito sem dúvida olha a música começou de cali mas não é bem de cali mas é é láxeme puxa vida eu não tenho nenhuma música de láxeme na minha lista da meditação deixa eu ver se eu lembro mais ou menos como é que era a música de láxeme era a de láxeme de láxeme de láxeme Vishnu Rumpena Samstitaha Namastasyai 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 Namo Namaha Yadevi Sarvabhu Teshu Vishnu Rumpena Samstitaha Namastasyai 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 Namo Namaha Yadevi Sarvabhu Teshu Lakshmi Rumpena Samstitaha Namastasyai 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 Namo Namaha Eu lembro só esse pedacinho, gente, a música é gigantesca, são vários, várias, 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 várias estrofes cantando, mas é um dos cantos pra Lakshmi também, né? Ela é muito linda, amo, amo, amo de paixão, Lakshmi. Ela é uma deusa fantástica, maravilhosa. Quem puder trabalhar mais com Lakshmi, aconselho. Eu tenho um altar enorme aqui, bem na entrada de casa pra ela, né? É um, putz, o nome desse cântico eu não sei, é um cântico em sânscrito que você vai achar. Eu vou ver se eu acho no Spotify, algum que seja, e coloco na minha lista de meditação. Aí eu compartilho com vocês a minha... compartilho de novo nos meus stories a minha playlist de meditação que eu tenho lá no Spotify, tá? Mas ela é uma deusa maravilhosa, quem puder, aconselho, porque ela é uma deusa realmente que a gente... Depois que a gente tem contato com ela, ela vira assim, xodózinho. Eu tenho um altar enorme pra ela, bem na entrada da minha casa, com uma Lakshmi gigantesca que eu fiz, né? Uma estátua deste tamanho que eu tenho pra Lakshmi, ela segurando os cravos assim, tá bem na minha entrada de casa, né? Deixo ali aquele altar montado pra ela, né? Porque é uma deusa muito, muito boa, né? E lembrem-se, o fluxo da abundância nas nossas vidas é constante, né? Uma vez eu aprendi isso com o Papai Preto, né? Porque ele falou assim, se nós pensarmos, né? Se eu tenho uma cachoeira de moedas, imagine uma cachoeira de moedas na sua frente, né? E como que você consegue se valer desta abundância, dessa cachoeira de moedas, né? Quando você está com as mãos abertas, quando você fecha, as moedinhas não vão cair mais na sua mão. Então, quando a gente se abre pra essa energia da abundância, as coisas fluem e as coisas começam a prosperar na nossa vida. Para tudo, tá? Então, que seja pra energia da abundância, da saúde, da beleza, da prosperidade, seja ela qual for, tá certo, gente? Então, sejam abertos para a energia da abundância na vida de vocês, tá certo? Oi! Carlinha, Fernanda, Mari, Luna, Kátia que entraram agora. Beijo enorme pra vocês, a gente já fez a meditação pra Lakshmi aqui, mas eu vou deixar lá no meu IGTV, pra que vocês possam fazer também essa meditação. Esse pequeno contato aí com a deusa Lakshmi, que é uma deusa linda, que eu amo de paixão. Acabou até aqui minha luzinha. Volta a luzinha. Então, façam. Ah, com certeza. Elaine, pai Prieto, alguma vez pisa na bola em conselhos dessa parte que não sejam ótimos? Eu anoto tudo. 18 anos de convivência, gente, alguma coisa a gente aprende, né? Ai, gente, eu que agradeço de vocês estarem aqui comigo, de vocês fazerem as meditações de terça e quinta-feira. Então, anota aí no seu caderninho, anota na gente, coloca o lembretinho lá no seu celular. 9 horas da noite, terça e quinta-feira são os dias da meditação aqui comigo, tá certo? Amanhã é dia de bate-papo. Então, amanhã é dia de bate-papo. Quarta-feira é dia de a gente bater papo. Venho trazer temas aí diversos pra vocês nessa semana. Duas semanas passadas atrás, a gente falou com o Alexander Cabot, falamos sobre a parte do que ele tem de contato com a Laurie Cabot, que é maravilhosa. Enfim, ele falou um pouco mais sobre a tradição Cabot, falou mais um pouquinho dele. Ele tá lá nos meus posts, né? Do IGTV, procura lá que você vai ver. E aí amanhã vão ser isso, terças e quintas meditação. E amanhã a gente vai falar sobre tarô, tá bom? E sábado, Mystic Fair Online. Eu espero todos vocês pro sábado, tá bom? Beijo enorme no coração de cada um de vocês. Fiquem com a deusa e fiquem em casa, tá certo? Beijo e ótima noite. Até mais.